O sonho vem E você me tem O quanto que te amo O quanto que te amo O que te desejo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto E o tempo passa e você não compreende E você não pensa o quanto que vou sofrer O quanto que te amo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Então vejo a sonhar com você Eu vivo pensando em te querer Querido dos meus sonhos Eu te desejo sempre Quero amar você Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na O sonho vem E você me tem O quanto que te amo O quanto que te amo O quanto que te amo O que te desejo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto E o tempo passa e você não compreende E você não pensa o quanto que vou sofrer O que te amo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto